Polishop TV, Polishop TV, diretamente aqui da Polishop, estamos com produtos acessíveis, produtos de novas gerações, estamos hoje com um produto que está na promoção, 20 vezes, sem juros, uma pequena entrada com 19 parcelas, uma máquina digital da Sony 3.0, estamos aqui com alguns compradores da máquina, está dando alteração, a nossa Rafaela, diretamente nos Estados Unidos, precisamente em Los Angeles, não entra ainda Rafaela, ela vai falar do produto. Oi gente, meu nome é Rafaela e eu comprei a máquina e achei muito interessante. E quando eu fui para Nova York com Mary e Jenny, Mary e Jenny, nós fizemos uma procura durante a floresta, leões apareceram e, é, leões apareceram e, é, leões apareceram e comeram nossa máquina, mas isso não tem preço, porque você recebe seu dinheiro de volta, sabe? E, é, é isso, gente, é isso, tchau. É isso aí, com certeza, Polishop, sucesso! De Vegas! Muito bom! De maquiagem! Obrigado.